O Instituto Reaction nasceu de uma necessidade muito grande e cada vez mais crescente do mercado, que a gente, além de fazer o diagnóstico, de tratar a lesão esportiva, a gente reintroduzir o paciente no esporte. A ideia do Instituto Reaction é fazer um atendimento de excelência e a gente quer que você retorne o mais rápido possível para as suas atividades cotidianas e se for um atleta, para uma prática esportiva. Após avaliação e diagnóstico clínico, damos sequência no nosso tratamento, tanto para o retorno de atividade de vida diária como retorno ao esporte. Nosso tratamento é dividido em três fases. A fase de controle de dor, a fase de potencialização da musculatura e a fase de retorno ao esporte ou da vida diária. Olá, meu nome é Dr. Gustavo Campagnoli. Eu sou ortopedista e especialista em cirurgia da mão. Trabalho aqui no Instituto Reaction na parte de reabilitação e tratamento das doenças dos pacientes com doenças da mão, punha e cotovelo. E também na realização dos exames de ultrassonografia musculoesquelética e procedimentos guiados por ultrassom. O coração é um músculo como outro qualquer do corpo. Então, da mesma forma que quando você exercita os músculos do corpo, eles crescem e têm melhor desempenho, o coração também tem essa possibilidade com a prática de atividade física contínua. O interessante é que essas variações, essas adaptações que o coração sofre durante o treinamento são possíveis de serem avaliadas e a gente cada vez melhorar mais esse desempenho para agregar tanto melhora no desempenho da atividade física quanto avaliar se existe alguma doença, alguma complicação no coração. Então é importante que a gente faça exames e acompanhe um cardiologista especializado em esporte que possa avaliar qual é o desempenho do seu coração, qual é a faixa ideal do seu treinamento e também a faixa ideal de queima de gordura para os pacientes que querem atingir os seus objetivos. A ideia do Instituto Reaction, junto aqui ao setor de treinamento, performance e fisiologia, com base em avaliações, cria um modelo de treinamento individualizado, desde os cases que buscam qualidade de vida até ganhos de performance. Então o Lab consegue criar parâmetros e a gente consegue construir uma boa informação individualizada desse cliente que a gente está atendendo. E a ideia é fazer com que atletas amadores tenham informações que atletas profissionais têm no seu dia a dia. E os atletas profissionais, fora do seu ambiente do clube, a gente proporcionar algumas coisas que muitas vezes o clube não consegue para trazer.